O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, participou hoje em São Luís, no Maranhão, de um seminário sobre o futuro do Centro de Lançamento de Alcântara. Ontem, ele visitou a base e conversou com moradores. O ministro chegou ao município de Alcântara pela manhã e seguiu direto para a base, onde visitou as instalações que são o centro do acordo firmado entre Brasil e Estados Unidos para uso comercial de lançamento de foguetes. Marcos Pontes visitou uma escola e duas comunidades da região para esclarecer detalhes sobre a parceria entre os dois países. À noite, em São Luís, ele participou de um jantar com políticos e empresários oferecido pela Federação das Indústrias do Maranhão e se mostrou otimista quanto à aprovação pelo Congresso do Acordo de Salvaguarda Tecnológica. É uma mensagem importante para as comunidades, é uma mensagem importante para os parlamentares da importância de se aprovar no Congresso o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas como ponto de partida para que nós comecemos as atividades comerciais. O ministro também fez uma avaliação positiva das ações nos 100 primeiros dias de governo e divulgou em primeira mão um programa de expansão do acesso à internet. Até dezembro nós tínhamos zero pontos instalados para levar a internet para comunidades distantes, escolas e nesses 100 dias nós instalamos 2.770 pontos. e isso inclui aproximadamente 700 mil alunos que hoje têm internet graças a esse satélite. Isso só para dar uma pequena pitada de como que a gente consegue, através das ferramentas que nós temos no ministério, ajudar ao desenvolvimento social e econômico.